Bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos. Mais uma aula aqui de letiva, de animação. Trabalhando com anime arcane, com audiovisual. Retomando, semana passada não deu para dar aula direito porque o sistema que bugou, o centro de mídias, ele não aceitava começar o vídeo, a gravação, o vídeo em si. No Chrome, no Mozilla, no Brave, no Opera, no negócio da Apple, que eu não lembro o nome. No notebook não abria, e nem no Edge notebook também não abria, e nem no Mozilla e nem no Chrome do notebook também não abria, eu tentei notebook. O notebook é velho, é porcaria, mas não funciona também. E por um milagre eu tentei, por última opção, o Edge no PC, aqui no PC. Eu até abri uma reclamação, né? Eu liguei no 0800 e falei, olha, informação, entre aspas, falou, não, não consigo dar aula. Fudeu, não estou conseguindo dar aula, simples assim. Vou ficar com falta? Vou perder o dia? Não está entrando, cara. Aí eu conversei com a moça, tentei abrir, ela abriu com um dos meus e-mails, tem dois e-mails de professores, ela abriu com um deles. E esse e-mail eu não consigo usar para acessar o lugar lá, ela abriu com o e-mail que eu não consigo usar. O outro eu uso. Mas então a minha reclamação está no vácuo, assim, porque eu não consigo acessar o lugar com o e-mail que ela usou. Então eu não consegui mandar para frente a reclamação. Mas, por sorte, não sei se isso conta ou não conta, eu consegui registrar a aula no Edge, no navegador da Microsoft. E ali foi. Aí eu fiz um teste, vocês podem até ver aqui, tem uma aula teste, a última aula que eu gravei. Teste de uns 4 minutos para ver se estava funcionando. 3 minutos e pouquinho. Aí eu dei uma aula de meia hora. Só que como eu vi que já tinha explodido tudo o meu tempo, estava 40 minutos atrasado e tudo ferrado, eu dei uma aula de revisão. Então eu revisionei todo o conteúdo de Arcane, debati um pouco de entrelinhas pontilhadas também no meio, fiz uma retomada da saga de Arcane no episódio 6, dos 6 primeiros episódios, e não fiz nenhum tipo de review do episódio 7. Então eu joguei para frente o episódio 7, que agora é o episódio 7, que eu vou trabalhar hoje. Eu vi faz tempo ele, não deu tempo de ver de novo, não deu tempo de ver o 8, não deu tempo de nada e eu não lembro do episódio. Então eu vou passar o episódio aqui, gravando a tela, picotando ele com... Não passando o episódio, mas picotando ele em momentos e lembrando que o episódio era esse, que eu esqueci completamente. Aí, conforme eu for fazendo isso, eu vou falando do episódio, dando os negócios que... Podem ver que também eu não sou o único que está dando problema não, cara. O André também está tendo, cara. História aqui de orientação dos estudos de vocês. Então eu não sou sozinho. Vou cortar a webcam e começar a gravar a tela, tá? Eu sei que pixela tudo, que o centro de mídia é uma porcaria, que blá 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 blá, mas dane-se. Compartilhe a tela, estende aqui, bora para a Arcane. Está tomando episódio 7. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver que diraba esse episódio fala. Vamos ver. Está essa aqui. Ah, o Echo, esse é o Echo, o Echo, quando ele sequestrou a Vi. É, o Echo. Esse aqui é o Victor. Victor fazendo os testes nele mesmo. Beleza. O rapaz aqui é o James. Jayce. Jayce, Jayce. O Jayce fazendo as maquinárias. Conversando com a Corza aqui. Ok. Silco reestabelecendo o contato com a Jinx. A Jinx fazendo amizade com o Mentiroso. A Vi trocando ideia com o Echo. Ok. Lembrando, lembrando, lembrando. O guarda de polícia ali trocando ideia com o Jayce. Que está trocando ideia também com a barricada, que eles estavam prendendo a população. O Jayce fazendo o Echo, o Victor aqui, porque a população da Cidade Baixa de Piltover estava presa. Beleza. Esses caras aqui são do submundo. Quando o Silco dá um erg neles, porque o comércio está desestabilizado. Estão querendo derrubar o Silco. O Silco vai lá e envenena a galera. Esse cara é um meio que subchefe do submundo da Piltover. Da Cidade Baixa, no caso. A burguesinha falando do passado dela um pouco. E também a mãe dela, acho. Quem é essa personagem aqui, nem lembro. Peraí, 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 peraí. É a burguesinha lá ou não é a burguesinha? É a burguesinha, né? É a burguesinha. Eu tenho ideia com essa moça aqui que eu não sei quem é. Não lembro quem ela é. Bom, depois eu tento lembrar. É o Echo de novo. Um pouco da Jinx. Jinx tretando com o Silco. O Echo e a Vi fazendo reconciliação. A... Megan? Com M, né? Eu não lembro o nome dela. Alguma coisa com M. Pra gente ver... Aliás, pôr a legenda já, pra gente saber se o nome dela aparece. É... Foi, né? Acho que foi. Tá entendido. É... Então, essa personagem aqui é importante. É... Novamente o Victor, na sua engenhosidade, buscando o futuro. E desenvolvendo... Ah, estão tratando com a coisa da Jinx aqui. Com a bomba da Jinx. E o Echo, descirando a pedrinha. E as bombinhas da Jinx, que é desarmada pelo Victor. Esse é um dos comparsas do Echo, que é a gangue dos fogolumes. Fogolumes. A Jinx e o professor também entrando no submundo aqui, não sei porquê. O professor se escondendo ali. O grande acadêmico que foi demitido. A reconciliação do Jace com o Victor. A traição do Victor em relação ao Jace. Ele se dopando com aquela droga do submundo pra acessar a orbe das runas. As runas mágicas do Arkane. O Echo e a Vitro Canideia. Pra resolver a treta. Convencendo o Echo das coisas. Que é o grande líder falando do passado. Dos traumas. Do contexto. E eles querendo voltar pra cidade alta. E entregar para o Jace a pedra que eles roubaram a Jinx. Aquela bola mágica lá que ele tava segurando na mão. Aí tem o xerife. Tretando com ela. Com a detetive. Que eu não lembro o nome agora. Depois eu vou pegar o nome dela. E a Jinx metendo porrada na galera. E as lutas da Jinx com o Echo. A luta de Jinx com os policiais. O Echo e a Jinx brigando. É genial. Genial. Voltando por isso então. Então eu dei já um review meio meia boca aqui indiretamente. Mas assim. Seguinte ó. Nesse episódio 7. A central é a Vita no estado sequestrada pelo Fogolume. E a gente descobre quem são os Fogolumes. São de verdade uma gangue. Uma gangue de submundo. Contrária ao Silco. E herdeira das vozes. Da cultura. Da liderança do... Do Vandel. Vandel. É Vandel não é? Acho que é Vandel. Alguma coisa que eu vou ver. Que é Vita né. O cara lá que morreu. Acho que é Vander. 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 O Vander que morreu. E daí deixou a galera dos Fogolumes ali desamparada. E aquele molequinho lá de cabelo branco. Neguinho. Fofinho. Gente boa pra cacete. Amigo da Polder. Amigo da Vi. Amigo da galera. Teve o mentor dele assassinado no conflito lá com o Vander. E a chefe de polícia. Que a chefe de polícia também morreu. Pra aquele bichão lá do Silco. Que era a primeira cobaia. Digamos. Mutante que ele criou né. E aí o Silco emboscou a galera e tal. E foi aquelas tretas e tal. Aí aqui tem as duas conversando né. A Vi. E a detetive. Que eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome das pessoas. E a Vi é meio que retirada da lei sequestrada. Retirada do cativeiro. E aí ela vai trocar ideia com ninguém mais ninguém menos do que o chefe dos Fogolumes. Aí tem os membros do Fogolumes e tem o chefe deles. E o chefe deles ela nem sabe quem é né. Ela descobre que o chefe deles é o Eco. E o Eco é aquele menininho de cabelo cinza né. Cabelo branco não sei. E era amigo deles né. Quando é a infância. Só que ele teve que se virar sozinho por anos e anos. A Vi ficou presa por se eu não me engano dois anos né. É três anos de timeskip. Acho que é três anos de timeskip né. Ou é mais que isso. Não é uns três quatro anos de timeskip. Não é muito mais que isso não. É o timeskip da... De uma era pra outra né. É mais ou menos isso. É a época da Hextex. É a empresa dos burguesinhos lá. Que desenvolve todas as tecnologias. E no caso o Eco ele... De fato com três, quatro anos de maturidade. Dá pra entender a idade dele. Deve ter o que? Uns quinze, dezesseis. Ter a aparência de um quinze, dezesseis. De treze pra dezesseis funciona. A Polder que é a Jinx de quinze, treze, doze anos pra dezesseis. Também funciona. Então a aparência está verossímil. Eles estão bem caracterizados. E a Vi, que era uma mina de dezessete, dezesseis anos. Agora com vinte, dezenove. Mais musculosa. Mais adulta. Funciona também a aparência dela. Então as aparências correspondem. Isso é bom. Sabe por que eu tô falando isso? Porque tem um anime que eu tô vendo agora. Chamado Inferno Alguma Coisa. Deixa eu ver o nome dele aqui. Phantom Requiem of the... É, é... Phantom Requiem of the Phantom. Requiem for the Phantom. Que é Inferno Alguma Coisa. Tem uns nomes estranhos nesse anime. Mas esse anime tem um timeskip de dois anos. Nesse timeskip de dois anos, uma menina de onze anos se torna uma menina de dezoito. Uma menina de doze vai pra dezoito. Assim, tipo, em dois anos. Eu... What the fuck? É... Bem... Complicado. Vou ver se eles explicam isso nos próximos episódios. Mas eu achei estranho. Eu fiquei puto. É uma das críticas que eu tenho com o anime, né? Outras também. Várias críticas. Já no caso do Arcane não ter essa treta. A Arcane tem um timeskip verossímil. Onde a Vi encontra o Echo já adolescente. Já bem hábil, pode dizer assim. Dominando os fogolumes, sendo o chefe da periferia. Guardando a herança do Vander. A herança da geração anterior. E tentando tretar com o Silco. Com o submundo dominado pelo Silco. Que ele dominou completamente ali. Ele é o rei do submundo, né? E a Vi tá ali presa. Trocando ideia com ele. Relembrando o passado. A mágoa. O rancor. Principalmente do Echo, cara. O Echo tá todo, todo traumatizado. O cara tá segurando as pontas sozinhos. Literalmente. Quase sozinho. Ele é líder e tal. Mas ele tá bem na roça aí. Tem toda uma reconciliação dele com a Vi. É mó bonito essa cena. A Vi... A Vi tem respeito. Agora você tá me peitando, né? Seu pirralho lazarento. Aí ela fala. Não, beleza. Agora você não é um pirralho. Agora você é um homem. Ela respeita ele pra caramba. E tem uma relação muito bonita. Desse reencontro da Vi com o Echo. E foi o cara que se virou sozinho. No caos, assim. Porque a Polder traiu. A Vi foi presa. A galera morreu. E não sobrou nada, assim. Ele tava... Reconstruiu o mundo sozinho. Ele reconstruiu a periferia. E os rebeldes na mão, assim. Então mó legal esse arco aqui dele, cara. Paga o pau pro arco do Echo, cara. O arco dele é muito bonito. Aí tem o arco do Victor. E o Victor treinando. Testando. Sabendo que vai morrer daqui a pouco. Sofrendo com as runas. As runas alquímicas. Conversando com o mestre dele. E o mestre dele mostrando o caminho pra superação. Digamos. Do corpo, né? Da alma. Ele fala. Você vai morrer, cara. Esse corpo aí não tem condição, não. Você vai precisar de um estimulante. Uma coisa que te dê um poder a mais. Pra lidar com o arcano. E pra ver se o arcano entra em equilíbrio com o corpo mais poderoso. E qual é o corpo mais poderoso? É o corpo nocauteado, drogado, pelaquela droga do submundo que eu não sei qual é o nome. Roxinha, né? Aquela droga de transformar as pessoas em mutantes, em monstros. Violentos, amplia muito a estamina, o corpo do indivíduo. Vira um brutamondes e tal. E corrompe a mente, vicia e tal. E o próprio mestre do Victor aqui. O senhor que é meio que um alquimista de vida, né? Um manipulador de espécies. Um biólogo distorcido. Ele cria mutações, né? Ele criou um ser artificial. Ele dá uma droguinha pro Victor. Olha, Victor, vai ter que usar esse negocinho aqui pra você conseguir resultado, cara. É a cara do Victor aqui. Sério mesmo, mano? Vou ter que usar essa porra pra fazer alguma coisa? Ele meio que tá naquele esquema. Eu vou morrer, cara. Tô na meira do abismo, tô na ponta da cova. Vou usar, cara. O Victor vai pensando. Enquanto isso tem o James, o James, o James fazendo uma fornalha pra desenvolver algum tipo de coisa que eu não sei o que. Em relação às tecnologias novas que ele tá desenvolvendo aí de alquimia, barra mecânica, barra desenvolvimento de... Sei lá. Alguma coisa militar, alguma coisa assim. Eu não lembro. O Diego tá trabalhando aí. Eu não lembro os detalhes. Fé mal aí. Ele conversando com a romance dele, com o afeto romântico dele, que é a congressista, né? Que eu não sei o nome. Congressista, tudo de papinha, tudo de afeto, sei lá. Carinho. Ó, que fofo. Ó, que fofo. Que fofo. Enfim, todo um afeto aqui. Aí o Jace trabalhando na dele, enquanto ela mexeu nos pauzinhos pra conquistar a utopia. Já mandaram embora o tiozinho, né? O nome complexo lá, o tiozinho de mais de 300 anos, que é o grande líder, criador, fundador da cidade. E foi impetimado, entre aspas. Abandonando o cargo dele e tal. Então, eles tão reconstruindo todo o esquema político da cidade. Pra reconstruir a economia, reconstruir a prosperidade. Fazer os esqueminhas ali e tal, né? Enquanto isso, a Vi e a Caitlyn, junto com o Echo, ficam lá na deles, né? Mas, nesse momento aqui, tem o abraço direito, entre aspas, abraço direito, que não tem braço esquerdo. É que ela perdeu o braço. Do Silco, né? Chefe do submundo que traiu o Vander. E foi pro lado do Silco. Falando da luta dela, derrota dela e tal, que ela teve. E da própria porrada que ela levou da Jinx também. Que a Jinx macetou ela. E chamou de traidor o Silco, por o Silco ter escondido que a irmã dele tava viva. E blá blá blá. E o Silco também não sabia que ela tava viva. O Silco deu um perdido. O Silco foi enganado. O Silco foi enganado pelo xerife. O xerife que é o japonês lá. Eu acho que ele é japonês. Ele tem cara de japonês. Mas é o cara que deu uma pancada lá e sem querer derrubou a chefe dele, né? E fez amizade com o Silco e virou um policial corrupto, né? Ele não sabia que a Vi tava viva. E aí eles descobrem que a Caitlyn vai lá e tira a Vi da prisão. Tira com a ajuda de quem? Do Jace, que é o amigo de infância dela. O Jace, que agora é um congressista. O Jace que também é um cientista, mas ele é um congressista. Um político. E aí tem todas essas tramas aí da reconciliação. Da braço direita do Silco, né? Vendo o que ela vai fazer, né? O que eles vão fazer. Estão perdendo dinheiro. A polícia tá caindo, matando. Eles tão na roça. Estão perdendo o controle do Sobremundo. O Sobremundo tá querendo tombar o Silco na porrada. Virar líder ali. Criar um novo líder. E o Silco vai botar a ordem no terreno, né? Ele vai botar a ordem na casa. Mas, enquanto isso, tem a Jinx. A perna estourada. Ela tá com um talo na perna. Que é um baita de um, sei lá, de um rasgo na perna. Que ela levou na luta contra o Echo. E a gangue dos Fogolumes. Fagolumes, sei lá o nome direito. Os Vagalume. Que não é Vagalume. Os Vagalume diferenciado. Então, ela levou umas pancadas. Tá sangrando. Ela pega um grampeador e grampeia a perna. Depois, ela deve tomar aquela droga milagrosa. Que a Vi também tomou. Aquela droga que regenera, sei lá, as tripas, né? Não sei como é que funciona essa droga aí. Porque não foi explicado. Mas, a Catelyn, ela vendeu a arma dela. Pra pegar essa droga aí. Pra curar a Vi. E a Vi tava com uns furos na barriga, né? Uns furos de luva na barriga. Que a braça direito do Silco fez nela, né? E a... No caso da Jinx. A Jinx tava com um talo. Um taio gigante na coxa. Tipo assim. De um centímetro de profundidade. Pelo menos, o negócio tava feio. Ela grampeou e tomou uma droguinha básica aí. Pra regenerar. E ela toda loucona, né? Toda alucinada. Toda chapada. Distorcida, como sempre. Mó legal esse personagem. E ela reestruturou na cabeça dela. Pra ver como é que ela vai fazer com a irmã dela. Toda surtada. Minha irmã. Minha irmã é traíra. Minha irmã fez amizade com a Catelyn. A Catelyn é polícia. A polícia é gambé. Não pode. Gambé é inimigo. Minha irmã é inimigo. Não é inimigo. E ficava surtando. Ela tá sempre surtando. Aí o Silco não contou que a minha irmã tava viva. Ele é o inimigo. Minha irmã é inimigo. Ele é o inimigo. Não sei o que lá. Ela toda louca. É bem isso o rolê da Jinx. Enquanto isso. A Vi com a Catelyn. Junto com o Echo. Apresentando a jornada do submundo. Sobreviventes. Aqueles que foram salvos. Se esconderam do Silco. A criançada que é órfão e tal. Nas vielas. Nos becos. No submundo do submundo. Pode dizer assim. A periferia da periferia. Que é habitada. E aí ele tem a árvore dele. Que é tipo um vilarejo da árvore. Que é muito importante. É muito bonita essa árvore aqui. O Echo cria uma cidadela. E abriga as pessoas que têm dificuldade. Ao mesmo tempo faz uma gangue. De reivindicação. De luta contra o Silco. Essa gangue aliás. Uns membros morrem. A gente viu lá no primeiro episódio. Primeiro episódio. Não. No quarto. No quarto. Que era o quarto episódio. Quando dá a voz do desfecho dramático. Da Polder e da Vi. Que é no quarto episódio. Que mostra os fogolumes agindo. E quando eles estão agindo. Eles perdem a luta para Jinx. Eles morrem de verdade. Então tem um conflito de violência real ali. E dramático forte. Então muitos amigos do nosso colega aqui. Do Echo estão morrendo. E tem um memorial. Um muro. Que é esse muro aqui. Que é muito bonito. Que ele pinta as pessoas que já partiram. Tem aqui o Tanker lá. Que morreu. O mestre dele lá. Da vila. O Vander. Tem o magrinho aqui. Que era o Ladino. A própria Polder foi dada como morta. A Vi foi dada como morta. Mas ela já não tem que estar aqui mais. Ela fica no centro. Não sei por que ela fica no centro do quadro. Mas enfim. Aí a galera que foi morrendo no decorrer das lutas. Incluindo essa aqui que morreu no quarto episódio. Se eu não me engano. É a galera que foi sendo eliminada. Morta. Pelo circo. Ou por alguém ou outro. Por causa dos atritos e conflitos com a polícia. Ou propriamente dito com o submundo mesmo. Uma guerra interna ali. Uma guerra civil. Então esse é um memorial. Dos falecidos. Embora alguns tenham mais importância do que outros. Pelo tamanho da imagem. Enfim. Faz parte. Aí o Echo levando nas costas toda a herança do passado. É muito legal essa cena. Muito bonita. Eu achei muito legal. Esse arco do Echo inteiro eu acho muito bom. O arco dele. E a Polder ela não morreu. Ela só virou traíra mesmo. Mas tá ali também. E aí a galera. Bunker. Bunker não. É sendo oprimida e rechaçada na ponte. Que liga a cidade alta à cidade baixa. De Piltover. É a periferia do... Digamos da... Dos bairros nobres da cidade. E aqui o Jace conversando com o Victor. O Victor querendo entrar. Na verdade tá voltando. Ele tava voltando da cidade baixa. Porque ele tava falando com o mestre dele. E o mestre dele mora lá. Na periferia. É aquele cara lá do... Biólogo. Entre aspas. E o Jace aqui recebendo ele. Porque ele meio que ficou preso na multidão ali. Aí ele deve ser chamado o Jace. Porque ele é um cientista importante. E o Jace foi abrir as portas pra ele. Porque ele tava barrado de subir pra cidade alta. Ele não tá entendendo a situação política. Ele tá... Ele é um cientista. Ele não tá nem aí pra situação política. O... O nosso colega Victor. Ele é bem tipo assim. Mano. Putaria essa, velho. O que você tá fazendo, mano? Aí eu sou... Ele... Até o Jace dá uma de burguesinho safado aqui. Preconceituoso. E fala. Mal da periferia. Periferia decadente. Não sei o que lá. Aí o Victor olha pra ele. Cara. Eu sou da periferia, mano. Tá falando bosta, cara. Eu vim da periferia, cara. Você é um cara... Cusão, mano. Ele deu um baita de... Preconceituoso lazarento. O Jace aqui. Mostrou as garrinhas. Sabe aqueles burguesinhos que esquecem a origem? Então, ele esqueceu a origem, né? Porque ele é pobretão, né? Ele era pobretão. Ele veio do nada, mas... Ela esqueceu as origens humildes e tá subindo a cabeça o poder já, filha da mãe. Enquanto isso também... É... Aí sim... A parte do Silco controlando a situação. Esse cara é um tipo de gangster do submundo, né? É... Que é meio que um cara que enriqueceu devido ao Silco, né? Devido à posição de aliança com o Silco. Só que... Ele tá meio que vendo que o negócio tá sem lucro, né? Tá dando bosta. Ele tá com uma cúpula de submundo aqui. Virenseada por ele em uma reunião secreta. E aí o Silco invade a reunião secreta e fala... Ei, galera! Isso aqui são os caras do submundo. Ei, galera do submundo! Tudo beleza, mano? Vou mostrar quem é o que comanda a porra toda aqui. Vou mostrar quem é o líder da porra toda aqui. Ele quase mata a galera asfixiada por um gás. Que é dito como um gás ali próprio do submundo. É... Que eles já respiravam há muito tempo, mas esqueceram que respiravam. Porque eles são muito mimadinhos. Eles ascenderam na vida. São aqueles caras do submundo que agora são ricaços e perderam as origens também. Igual o próprio Jace. Eles perderam um pouco das origens. Estão com poder na cabeça. Tá subindo o poder. E o Silco vem botar a ordem na casa. Ele pega aqui essa caixa. Ele não usa nenhuma proteção. Ele se intoxica também. E mostra que ele é resistente à toxina. Por quê? Porque eu sou da periferia. Eu sou raiz. Eu não traí a causa. Vocês estão traindo a causa. Vocês nem conseguem mais lidar com a poluição do ar. É que eles quase morrem asfixiados. Já o Silco não. Ele sem máscara, sem nada. E... Tancando o veneno, assim. De cara erguida. De peito erguido. Falando... Cara, vocês aprenderam a brutalidade da periferia, mano. Vocês estão muito mimados, cara. Aí ele quase mata os parceiros, entre aspas, aqui. Os rival, barra, subtenente, barra, subcomando. Subcomando, não é? Apacho, sei lá. Os comandos dele. As pessoas que estão comandadas por ele. A galera aí que ele governa, pode dizer assim. Quase mata geral aí. E ensina o fim. E a galera... O nome do cara tá no chão, esguelando ali. Asfixiando é o fim. Esse é o fim. O fim morreu. Quase morreu. Aí, tipo, ele chutando o cara. Cara, cara, você é um mané, mano. Cala a boca. Você não manja porra nenhuma, mano. Cala a boca, né? Você tem que ficar na tua. Ele ergue a galera na porrada. E aí vem o arco do... Eu não lembro quem é essa personagem aqui, cara. Mas ela relembrando o passado. Que ela veio do nada. Que ela sofre preconceito da família. A congressista aqui, né? A congressista veio do sub... Enfim, da baixo clero. E blá, blá, blá. E blá, 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 blá. As coisas assim. Enquanto esse, o arco mais importante é da Kathleen. Com o eco. Reconciliação. Plano com o que vai fazer com essa pedra aqui. Que a gente faz com a pedra. No caso, a Kathleen é a salvadora mesmo da VIP. Que tirou ela da prisão. A Kathleen faz um monte de coisa importante, cara. A Kathleen é um personagem central aqui nessa bodega aqui, mano. É muito importante mesmo. Só ver uma coisa aqui. Tem um aluno online. Esquece dos alunos. Não tem. Então tá bom. Então a Kathleen é lá central, cara. Central mesmo, mano. Ela faz umas coisas muito foda. E aí, depois que eles vão meio que conversando ali, acertando as pontas, volta pro Silco. E aí o Silco com a Polder barra Jinx. Essa cena da Jinx com o Silco é foda. Ela vai aplicar o remédio no olho dele. E ela fica pinicando ele com a agulha. Falando, ah, encontrei a morta-viva. Encontrei a minha irmã, não sei o que lá. Essa que não tava morta nem viva. Que você falou que tava morta, mas tá viva. Então ela era morta, tá viva e tal. Zavi. Encontrei minha irmã, seu vagabundo lazarento. Você mentiu pra mim? Dele, ah, não. Eu não menti pra você. Quem mentiu pra mim foi o policial lá. O xerife que me enganou. Então eu fui passado pra trás e tal. E depois ela aplica o remédio no olho dele. Eu não sei qual a treta desse olho dele, cara. Eu não manjo, mano. Mas tem um segredo por trás disso aqui. Não que ele tenha algum poder específico, mas ele é diferenciado, pode dizer assim. Essa cicatriz, esse olho bizarro aqui. Então aí tem esse esquema. A Defensor e a Vi. Ah, no caso a Catelyn, né. Procurando o cristal. E o cristal, de fato, a Catelyn pegou. E a Jinx vai atrás do cristal. Aí eles reconciliam, mais ou menos, entre a reconciliação da Jinx com esse cara aí, o Silco. Reconciliação meio estranha, mas ok, vai. Ok. Aí ela deixa o leão na mão e ela vai caçar. Ela vai caçar a pedra que ela perdeu. Foi roubada dela pelas Catelyn, né. Vem aqui numa oportunidade ali no episódio anterior, quando ela começou a dar porrada em todo mundo. E os fogolumes atacaram eles, né. Incluindo o Echo e a galera. Ela perdeu a pedra. Ela tinha perdido a pedra. E aí quem ficou com a pedra foi a Catelyn. Aí eles vão reconciliar a população do alto com a população de baixo, né. Os burguesinhos lá. Com a cidade baixa, né. De Piltover. E a função do Echo aqui, conversando com a Catelyn, falando do Silco também, pra ver se o Silco consegue ser combatido, né. Eles conseguem uma aliança com a cúpula lá dos governantes, dos burocratas, dos congressistas. Pra eles conseguirem fazer aliança. E ela seria a mediadora. A Catelyn mediaria a aliança pra parar a agressão, parar a violência. O Echo, em troca, daria a pedra de volta pro povo do alto. E daí faria uma paz ali, uma pacificação na relação. E a Vi ajudaria também, porque a Vi tá de boas ali. Seria o acordo deles, né. É um acordo meio genérico, mas faz sentido. E daí a Silco, não. Beleza. Sua irmã é aquela que fez o atentado e tal. E aí ele fica meio assim, caramba, mano. A Jinx que fez, velho. A Jinx matou a galera, velho. A Jinx tá toda torta. E a Vi, o objetivo da Vi é recrutar, não. É trazer a Jinx ou a Polder de volta pro lado dela, né. Fazer essa agressividade dos defensores, né. Dos policiais de Piltover. É culpa da Jinx. Mas a Vi, ela quer resgatar a Jinx. E o Echo fala, cara. A Jinx já era, mano. Esquece. Ela trabalha pro Silco, mano. Não dá pra resgatar. Já era. E aí tem toda essa treta. Eu acho muito legal esse desenvolvimento. Que é um arco bacana. Tanto do Echo quanto o arco da Jinx. Que são arcos muito consolidados. E a Vi, por tabela, também tem um arco interessante por causa disso. E a Catelyn faz um bom suporte. Porque ela é um contrapeso, né. É o contrapeso daquele que é o, digamos, o burguês ou o ricaço ou o Boa Vida. Só que o Boa Vida é bacanão. Aquele cara que a gente boa pra caramba. E que tá ali pra ajudar, né. Então ela é um personagem muito importante. Ela representa a ponte entre os dois mundos. Literalmente a ponte entre os dois mundos. Que o Jace não representa. Que o Victor não representa. Ela é a ponte entre os dois mundos. Ela faz a diplomacia. A conexão. E daí quem é o que vai se conectar? São as pessoas da periferia. Tirando o Silco. Porque o Silco, ele tem a ponte do submundo, né. Tem a ponte dele com a polícia, com a corrupção e tal. Que é outro tipo de ponte, né. Então a Catelyn, ela é muito importante nesse sentido. Ela convence o Echo e tal. E aí tem de novo aqui. A congressista. O congressista do Jace. E o Victor. Falando da engenhosidade. Do quanto a Jinx é genial. E o quanto ela pode sim usar aquela pedra. É um risco enorme que ela consiga usar o cristal de matéria e de energia ali. Aquele cristal de alquimia, né. Ou arcane. Ou cristal de magia arcana. E aí estão tudo assim. Será que vai dar problema? O Hammer-Ding, não sei o que, não sei o que lá. É que o Hammer-Ding, ele tinha todo um esquema de. Ah, vamos pegar leve com a população de baixo, não sei o que lá. Não vamos produzir arma. Não vamos militarizar. Não vamos militarizar. Ele está meio que se direcionando para a militarização, para a violência, para a opressão, para o pulso de ferro. E o Victor é contrário a isso. O Victor é completamente contrário a armas. Ele é completamente contrário a esse tipo de violência contra a periferia. Tem toda uma treta, uma cisão entre o Victor e o Jace nesse sentido. E aí o Jace fica, vou pensar, vou pensar, vou pensar. O Hammer-Ding não aprovaria. E aí o Jace fica, será que eu aprovo? Será que eu não aprovo? A congresso está aparentemente à prova também. E o Jace está na dúvida, né? Acho que ele vai atender para a guerra. Já o Victor não. O Victor, caramba, você quer fazer um banho de sangue? Você está louco? Mas o Victor está à beira da morte. Ele está mais preocupado com as pesquisas deles. Ele é um cientista, não sou um soldado. Ele fala isso. Não sou um soldado, sou um cientista. Eu não vou entrar nesse tipo de conflito. Eu acho errado e eu não quero mexer com esse tipo de coisa. Ele fica na dele, de pesquisa e tal. Embora ele esteja à beira da morte. E com os esquemas dele de tentar fazer a dominação da alquimia, a dominação da magia arcana. Enquanto isso o Jace faz a política, né? Porque o Jace é o ascensão, o astro principal da política. Quase como se fosse um representante do governo, praticamente, já. Então, ele meio que fica assim. Vou pensar no assunto e tal. E o Victor vai. Experimentar a droga de baixo, né? Da cidade de baixo, lá da periferia. Ele vai usar o negócio. Faz um teste, um teste empírico nele mesmo. Para fazer a manipulação da magia arcana. Para ver se ele domina as runas. Para ver se ele tem força para dominar as runas com o corpo biológico dele. Tem que o corpo biológico dele decai e morra. Porque a magia arcana é muito forte. Então, ela pode te matar no processo. Ele fortifica o corpo artificialmente. Ao mesmo tempo que ele meio que se mata junto de fortificar o corpo. Porque ele está à beira da morte já, então. Já está, não tem que perder mesmo. Ele vai no 880 mesmo, no limite. E essa saga aqui é interessante. A saga do cientista. A saga do cientista no seu ápice de experimentação. Enquanto isso, o Echo vai voltar para cima. Ele está combinando aqui que ele vai entregar a pedra lá para fazer o esquema que a Caitlyn falou. Entregar a pedra para os caras para diminuir a pressão. Para quebrar a barreira. Para ajudarem ele a dominar o submundo. Ou consertar o submundo e tal. Fazer uns esquemas lá. E o Jace na dele, lá no quarto. Vendo os livros de recordação dele, sei lá. Da mãe dele. A mãe dele conversa com ele uma hora também. Parece ter uma parte interessante com a mãe dele. Um ato familiar importante, né? Porque ele está vendo a história dele. Revisionando o passado. Quem eu sou. O que eu faço. E tal, né? Enquanto isso, eles vão vagando em direção à fronteira. O triozinho, o Caitlyn, o V e o Echo. E também a Jinx. A Jinx, ela está preparando uma armadilha. A Jinx está emboscando eles. A emboscada da Jinx é brutal. Essa é a mãe do Jace. É reconciliando com ele com o passado. Tem uma cena bonita aqui que eu não lembro o que eles falam, mas é interessante. É uma reconciliação importante. Muito importante. Nesse mesmo momento, enquanto o Heidernin e o velhinho lá. Sei lá o nome dele. O ex. Ex-diplomata, ex-criador da cidade. Vai para o submundo fazer alguma coisa que eu não sei o que. E fica na incógnita. Então a gente vai descobrir isso para frente. Ele tem uma missão própria. Um arco próprio que vai ser desenvolvido agora. E esse arco próprio é bem interessante, mas a gente não tem a mínima ideia qual arco é. Não sei como é que vai desenvolver ou desdobrar esse arco. E por outro lado, o Vitor metendo porrada. Metendo droga no corpo e tentando mexer com alquimia. Com magia arcana. Não sabemos também. O arco dele fica incompleto. Não sabemos o que vai acontecer. Fica em aberto. Porque o central agora é a travessia da ponte. A travessia da ponte é a Vi, a Caitlyn e o Echo. Na emboscada e armadilha da Jinx. Que é a pedra de volta. Que é bater na irmã e acertar as contas com a irmã por causa da Caitlyn. Porque a irmã é traidora. E ela está louca. A Jinx é louca. E o Echo está só com um parceiro mensageiro mesmo que é um inimigo da Jinx, é claro. Porque é um fogolume. A própria Vi não assume, não assume não. Ela abandona a missão de ir até a Cidade Alta. Ela deixa para a Caitlyn e para o Echo sozinhos fazerem isso. E ela decide nesse momento aqui. Acompanhar, voltar para a Cidade Baixa para resolver as tretas dela com a Jinx. Com a irmã dela, com a Polder. Então é uma despedida e tal. Só que nessa despedida, a Polder, ou Jinx no caso, começa o ataque. Esse ataque é até o fim do episódio. Aí tem o xerife, a polícia, a Vi está voltando. E a Jinx, ela meio que... A Vi já estava em outro rolé, já estava lá para frente já. Indo embora. Enquanto a Jinx em cima de um pilar da ponte, né. Ela até vê a Vi abraçando a... A Jinx, ela vê pela lupa aqui, ela abraçando a Caitlyn. Ela fica com ciúme, ela fica puta. Mas ela se controla e tal. Aí ela começa a meter porrada na galera, mano. Eles vão conversar aqui com o xerife, né. A Caitlyn e o Echo. Mas no meio da conversa, o Echo está na diplomacia. Ele está meio que acertando as pontas. Talvez dê certo, talvez funcionasse. Só que não dá para saber se funciona ou não. Porque o policial é corrupto. Na verdade, ele não funcionaria. Ele apagaria, ele ia matar. Ele ia matar a Caitlyn. Provavelmente ele ia matar a Caitlyn, ia matar o Echo. Ele ia abrir fogo contra eles. Porque ele é corrupto. Então ele não pode se apresentar como a pedra e tal. Ele não pode apaziguar o conflito. Ele tem que ir até o fim. Só que esse até o fim dele é quando ele sofre o ataque literal da Jinx. A Jinx com vagalumes que viram bombas. São borboletas bombásticas. Pode dizer assim. Essas borboletas explodem a galera toda aqui. Explode toda a força policial, incluindo o próprio xerife. E o xerife, ele vem a óbito. Ele morre. É meio triste. Eu gostei do personagem. Eu achei o arco dele muito legal. Mas eu não achei legal de ter morrido não, cara. Achei meio triste. Achei que ele não devia ter morrido. A Jinx limpou geral aqui. Quase matou a Caitlyn e o Echo na pancada. Mas meio que o efeito colateral, né? Ele não. Ele se ferrou mesmo, o xerife. Eu fiquei muito triste. Eu não gostei da morte dele, não. Achei sacanagem. Eu queria que ele tivesse mais desenvolvimento. E ele tem uma filha e tal. Uma chata isso aí de morrer. Aí a Jinx começa a querer matar a Caitlyn, né? Só que nesse canto aqui, quando ela vai matar a Caitlyn. Quando ela vai efetivar a morte da Caitlyn. A Vi entra pra dar um suporte. E também o Echo, né? O Echo e a Vi entram pra dar um suporte. Aí vão barrar o assassinato da... E ela vai pegar a pedra também. Ela quer pegar a gema de volta, né? A gema alquímica de volta. Mas aí acaba que a Vi acaba ajudando a Caitlyn. Salvando a Caitlyn e o Echo dá suporte na fuga das duas. Enquanto as duas vão pra cidade alta, né? Fugindo. A Caitlyn tá bem arrebentada aqui. Eles vão fugir pra cidade alta. O Echo fica de protetor. De retaguarda. E ele sai na mão com a Jinx. E essa luta é fenomenal. Tanto em animação, quanto em roteiro, quanto em densidade. Essa luta da Jinx com o Echo é um lindo. É lindíssimo, assim. É uma luta magnífica. É de encher os olhos, cara. É de encher os olhos. Tem toda uma treta de uma amizade, de um afeto entre os dois. Porque a Jinx e o Echo eram amigos, só que o Echo agora ele tá virando uma espécie de herói do submundo. E ele vai até a Jinx. Ele enfrenta ela. A Jinx é um terror, assim. Ela é hábil pra caramba. Ele também é muito hábil. Ambos são equivalentes. Aí tem todo o esquema de... Mixar a infância deles com 3, 4 anos atrás, né? Quando ele perdia pra Polder na pancada. Ele perdia pra Polder. Ele perdeu pra Polder. E agora ele é mais adulto, mais veterano, mais experiente. E com as armas de combate dele, que é o skate, né? O voador, a clava e um negócio que ele usa aqui que eu não sei o que é. E a Jinx com as armas, né? Com a minigun e com outras coisas. E a animação, cara do céu. Vejam, cara. Não vai dar pra ver direito porque quando eu for gravar a tela vai ficar tudo zoado, né? Porque centro de minhas não presta. Mas, velho, vejam isso, mano. Quem não viu ainda, mano. Veja esse episódio. Esse episódio e a parte final dele é lindíssima, lindíssima. Puta batalha foda, cara. Puta batalha foda. É muito, mas muito bonito. Muito bonito. Olha isso, cara. A animação é estilizada, as colorações, é uma aquarela diferenciada. Cara, e a trilha sonora matando a pau junto também. E aquela ambientação, aquela atmosfera, aquele conflito sentimental de amargura. É uma amargura tão grande. É uma espécie de sentimento agridoce. É triste, é triste, é melancólico e é amigos. São crianças que eram amigos tendo que se matar. E é o Echo contra a Jinx ou contra a Polder. Usa os dois nomes, né? Ele sempre perdia pra Polder. E nessa batalha aqui, ele consegue esquivar das balas. Ele esquiva dos tiros dela, esquiva da minigun. Ele tira a minigun da mão dela. Ele esquiva do revólver dela. Ele nocauteia a Jinx. Em uma sequência de ação incrível. Ele nocauteia a Jinx. Ele nocauteia a Jinx. Soca a cara dela. Ele imobiliza ela no chão. Só que ele hesita. Ela é amiga dele. Ele hesita. Ele hesita, ele olha e ele fala. Mano, não, não quero te matar. Não quero bater em você. Ele hesita. Ele vê a alma da menina. Ele vê a origem dela. Triste. Muito triste. E nisso ela tira o pino da granada. E ela se suicida com ele, entre aspas. Ela não morreu. Eu sei que ela não morreu. Ela tira o pino da granada. E ele tá em cima dela. Ela tá na horizontal. Ele tá mais na vertical. Então a explosão pega bem mais ele. E ele deve ter se ferrado com a explosão. Ele pegou muito a queima-roupa. Ela ficou toda queimada também a Jinx. Se ferrou. Mas ela pegou menos dano do que ele. E aí tem o... O bagulho que ele tava usando. A arma que ele tava usando. O eco. E não vemos o corpo dele. Mas ele... Ele queimou legal, assim. Ele se ferrou com a explosão. A granada é forte. E pegou de jeito. Então, cara. Puta fim de episódio. Puta cena incrível. Fenomenal, cara. Fenomenal. Eu tô muito curioso com o próximo. Eu não envio o próximo. Mas, sim. Devia ter visto, mas... Fiquei meio travado. Sabe quando você vê e não vê? Veio e não vê? Vejo e não vejo. Tô curioso, mas não quero ver. Mas quero ver. Não quero. Não sei. Não sei o que eu faço. Fica na dúvida. Tô no meio termo. Tô nesse bamboleio. Mas, cara. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Aí, pessoas. Esse foi o episódio 7. Vou cortar o compartilhamento de tela. Cortar as coisas aqui. Falta 9 minutos pro episódio. Pra acabar a aula, né? Pra acabar a primeira metade. Eu gravar a tela aqui e jogar pra vocês verem o episódio inteiro. O episódio tem... Tem... 40 minutos. Um pouco menos, né? Porque tem a... Qual o nome? Os créditos. Tem os créditos. Então, é um pouco menos de 40 minutos. Tem as músicas. Então, é importante. Então, a segunda metade é só o episódio, tá? Tem 6 minutos que eu tô vendo aqui no cronómetro pra eu abrir a segunda metade. Tem 9 ali. Então, eu vou terminar 3 minutos antes da aula. Pra conseguir dar o tempo certo pra a próxima aula não atrasar, tá? Isso porque eu comecei atrasado aqui a aula um pouco. Eu comecei 3, 4 minutos atrasado essa aula. Por causa das coisas que eu tava fazendo aqui. Por causa de fechando presença. Mexendo com o livro. Algumas coisas que eu tava fazendo aqui. Então, eu trazei um pouco. Mas, enfim. Mais ou menos isso que eu queria falar. Mais ou menos isso que eu tô falando agora. E... É isso, galera. Foi um ótimo episódio. Eu acho que a Arkane construiu muito bem esse arco. Principalmente do Echo. Porque o Echo, ele não apareceu durante 3 episódios, né? Esse é o sétimo. E o terceiro, quarto, muito ele não aparece. Ele aparece no primeiro, terceiro, segundo, né? Primeiro, segundo, terceiro. Que é o episódio de introdução da saga, né? Ele era pirralinho ainda. Mas, agora ele aparece no set. E ele é muito bem apresentado. Sim. E as amarram o Fogolume de maneira tão bem assim. O Fogolume tá meio solto, né? Você vê ele no quarto episódio, estranho. No quinto episódio, estranho. Sexto episódio, estranho. Aí o sétimo episódio amarra. Mas amarra muito bem. Então, o arco do Echo é um arco que vem com os dois pés no peito. E é muito bonito. E é muito consolidado. E faz todo sentido. Então, tirando o romance do Jace com a congressista, que eu acho estranho, mas... Parte, né? E o resto de Arkane, na parte de enlatado americano, de roteiro clichê, tem uns elementos ali, forçados. Tem uns elementos estranhos, que eles não trabalham. Como as tecnologias, como os preconceitos, as drogas do submundo não é trabalhada. O como funciona a organização da burguesia, da cidade alta. Tem vários elementos que você fica na questão. O porquê a cidade é tão decadente assim, a riqueza é tão desigual, né? Mesmo com aquele governador, que é o grande fundador da cidade. O velhinho de 300 anos lá, o baixinho, peludinho. E, cara, mano, tem um monte de questão que o anime não trabalha. Ele trabalha arco de personagem. Mas os arcos de personagem são muito bons. Seja o do Echo, seja o da Catelyn, seja o da Vi, seja o da Polder. Seja o do Xerife, é um arco legal. O do Victor, é um arco legal. Do Jace, eu não gosto muito. Não gosto muito do arco do Jace. Mas não é ruim também. Do Silco, eu também não gosto do arco dele. Eu não gosto do arco do Silco. Nem do arco da... Da congressista. Não tem arco, praticamente. São os mais coadjuvantes, né? Então, dos protagonistas em geral, tirando ali o Jace, tirando a congressista, tirando também o Silco, que é o vilão. Os outros arcos são interessantes. O Silco, ele não convence. O arco do Silco não convence. Ou porque ele tratou com o Wander, não convence. Ou porque ele é o chefe do submundo e tem a personalidade que tem, não convence. Então, eu acho um vilão estranho. Eu não gosto dele como vilão. Eu acho ele um vilão fraco. A Jinx é legal, mas o Silco não rola, entendeu? Então, o submundo em geral não cola tanto. Mas o Echo cola sim. O Echo é bem feito. O Echo é bem apresentado. E a Caitlyn tá matando a pau, cara. A Caitlyn fez uns arcos de conexão. Ela é tipo um personagem muito bom. Porque ela é tipo aquele que vai conectando as pontas, tá ligado? É o cara da jornada. É o emissário. É o mensageiro. Ela vai conectando tudo. Ela conecta o Jace. Ela conecta a Vi. Ela conecta o Echo. Ela conecta até, em certo sentido, contra o Silco. Ela vai contra o xerife. Então, ela purifica a polícia, entre aspas, também. Bem, entre aspas. Porque quem purificou a polícia foi a Polder. Com a Jinx matando a galera, né? Mas, então, é bem interessante. É bem interessante mesmo. Então, tem várias coisas muito legais, né? Eu tô gostando bastante. Apesar de ter algumas críticas em relação... Coisas bobas, na verdade. Coisas minhas, assim. Como eu não gostava muito do estilo de animação, às vezes. Embora, como eu falei, essa cena última aí da luta com o Echo com a Jinx é magnífica. Magnífica. A animação de Arcane não é meu tipo de animação. Mas é preconceito da minha parte. É completamente bobeira. Bobeira demais da minha parte. Talvez seja até forção de barra a pensar assim. Talvez eu esteja alienando, assim, o anime por bobeira. Por uma crítica infundada que eu criei da minha cabeça. Pode ser. Só pra dar um gosto a mais. Ah, eu sou crítico. Eu sei o que eu tô falando. É boa. Pode ser babaquice da minha parte mesmo. Mas, enfim. É um bom anime. É um bom anime mesmo. Eu acho que representa muito bem. Adapta muito bem o Legend. League of Legends. Que é o LoL. Acho que adapta muito bem. Acho que tá muito coerente. Tá muito bonito. E a traçada tá muito boa. E, em geral, é muito bom mesmo, em geral. Eu tô curioso pra ver o resto, né? E vai ter segunda temporada. Não vai, eu não sei. Mas eu tô muito curioso. E é isso, galera. Agora eu vou cortar aqui já pra ir pra próxima parte da aula. Pra gravar a tela. E preparar os esquemas aqui. Configurações. Pra gravar o anime. Eu sei que é uma bosta. Eu sei que não vale a pena ver. Mas é minha rotina, tá? Eu vou continuar essa rotina até o fim. Depois que acabar o Arcane, eu vou fazer um outro negócio. Uma outra rotina. Com outros esquemas. Beleza? Mas, por enquanto, é isso. Então, falou, pessoal. Até mais. Até breve. Daqui a pouco eu volto pro UBS. E o YouTube eu vou desligar mesmo, tá? Porque eu não posso gravar a tela com o direito autoral da animação. Mas é isso, galera. Já volto aí com a segunda parte. Então, só um momento. E pro pessoal do UBS do YouTube. Valeu, galera. Falou UBS, mas não faz sentido, né? Eu sei. Mas valeu mesmo pela presença. Obrigadão. E até a próxima, galera. Falou. E até a próxima, galera. E aí Obrigado.